Comprei esses caranguejos hoje, tudo vivinho, olha só, ó, tudo vivo, ó, a partir do dia, do dia 3, já não podemos mais comer caranguejos, porque tá na época do acasalamento, né? A partir do dia 3 de fevereiro, então, hoje, sábado, é o último dia que eu vou encontrar caranguejo nas feiras. Então, comprei, estava com muita vontade de comer moqueca de caranguejo. Vou fazer pra vocês, vou mostrar como eu limpo meu caranguejo. Muita gente pega o caranguejo, coloca no freezer, congela. Eu não tenho coragem, porque o bicho tá vivo. E colocar o bichinho, ó, ó, colocar o bichinho no freezer pra morrer congelado, eu fico só me imaginando, assim, nessa situação, então, não tenho coragem. Colocar o bichinho em água fervendo, também, né? Não tenho coragem, porque... Ele vai se debater, vai morrer ali com, né? Eu não tenho coragem. Mesmo que ele não tenha alma, pra mim não dá. Eu tenho dó. Então, o que que eu faço? Eu tô deixando eles aqui, assim. Eles acabaram de chegar. Vou dar uma descansada. Vou jogar eles no... Dentro da pia, né? Vou jogar eles aqui, ó, dentro da pia. E vou... Tem gente que tira essa carapaça dele agora. E eu não tiro, porque eu tenho nojo. Eu afundo a faca aqui, essa carapaça dele, né? Por baixo eu faço. E mato ele assim, é o costume, né? Ah, ele vai soltar poã, não tem problema. As poãs depois eu como. Do mesmo jeito? E daí? Depois elas não vão ser soltas mesmo? Então, pra mim, não faz diferença. Então, eu vou fazer minha moquequinha de caranguejo. Vou mostrar pra vocês na sequência. Ó, tudo vivinho. Parece que não tá vivo não, mas tá, ó. Eles fingem que estão adormecidos. Já andaram esse espaço todinho aqui. Olha só. Na hora que eu desatar a fieira aqui, ó. Na hora que eu desatar essa fieira, eu mostro mais pra vocês. Como eles estão andando. Não estão mortos. Não comprem se estiverem mortos, tá? Só comprem se estiverem vivinhos. Só comprou, tem que matar logo. Não dá pra guardar, tá bom? Vou começar a matar os caranguejos. Às vezes pode chocar alguns, mas é assim mesmo. Olha só, tá bem vivo. Eu, como eu já disse, né? Eu viro eles. Vou segurar a outra faca. Não! Vai pegar seu dedo. Eu seguro eles. E coloco na água fervente, tá? Mas tem gente que... Tem gente que vem aqui, ó. Só enfia aqui sem dó. Ó. Conseguiu? É que eu soltei eles. Aí tá difícil segurar. E ele sabe que eles vão morrer. É isso, ó. Olha. Eu ia ter colocado a tábua aqui. Pronto. Assim, eu matei. Não, pode ficar aqui. Ó. Ele vai soltar a tábua, mas como eu disse, não tem problema. Eu fervento cada um. Só fica aqui. Ó. Pronto. Pronto. Não, pode ficar aqui. Todos os os pós são os caras. Cada um com a sua técnica, tá, gente? Essa, eu prefiro matá-los assim, para que eles sofram menos, né? O bicho foi feito para ser comido mesmo. Então, não tem esse problema comigo, não. Depois eu vou... Depois que eu ferventar... Eu fervento na água com vinagre, eu não. O ferventar é bom... Pode ficar aqui. Pode ficar aqui. O ferventar é bom para soltar essa... Porque eles ficam na lama, né? O primeiro é para desinfetar. Dá nojo. Mas é o... O ferventato do bicho é louco. Eles sabem que vão mover em cima de dezentos parados. Olha só. Ó. Tem que tomar cuidado aqui, ele vai pegar meu dedo. Mas não vai não, porque eu tomo mais tempo que ele, eu acho. Não, eu acho que pega meu dedo, eu não tomo mais, não. Meu marido aqui não mata isso, não. Ele não come, aí salva para mim, né? Mas tudo bem, porque eu quero comer... Agarrou tanto aqui que não quer saltar. Ó. Aí. Se você colocá-los no freezer, com certeza eles vão ficar com as poãzinhas bem firmes. Presas neles. Estão vendo que todas as poãzinhas estão presas. Aquela ali, essa aqui, ó. Soltou agora, que eu matou ele. Estou aqui, acabando de matar meus caranguejos. Olha só. Olha que bonitão. Lembrando que a época de acasalamento, que agora começa dia 3 de fevereiro, vocês não vão encontrar mais caranguejo rodando por aí. Se caso encontrarem, caso de denúncia até, porque não pode, tá? Então, hoje, eu comprei por estar já no finalzinho da época de comer caranguejo, né? Então, aqui eu creio também que o Guayamã é a mesma coisa, mesma época. Olha só que legal. Ó. Deixando assim pra vocês verem como o bicho fica agitado. Não sabem que vão morrer. Ó. Parece que sabem, né? Mas vamos lá, que só tem esses dois. Aqui agora. Os outros eu já coloquei na água fervente. Olha como eles agarram a faca. Que legal. Bem firmes, né? Então, vamos lá. Tá doido. Foi lá. Ele virou. E esse é o capulão maior. Esses magros que ele vai pegar minha mão. Quer me vencer? Vence, não. Foi. A panela é um pouquinho pequena, mas tá ótima. Tá. A panela. Então, eles estão aqui. Aqui, sendo ferventados. Daqui a pouco, quando eu limpar, eu vou depilar, vou lavar, vou escovar. Vou tirar essa carapaça grossa que tem aqui por cima, que eu tiro e jogo fora. Aí eu mostro para vocês a finalização.